Deus, ao criar o mundo, cometeu a maior loucura de todas. Pensa um pouquinho. Por que um Deus perfeito precisava de você? Se olha no espelho e fala, por que um Deus perfeito precisava do Dudu? Por que ele precisava desse rosto, dessa barba, dessas roupas, desse mundo? Pra quê? Desse cérebro, desse coração? Faltava pra Deus alguma coisa? Essa é a grande pergunta que todo ser humano deveria fazer. Qual que é a resposta da Kabbalah? Deus criou o mundo por loucura. Agora, Deus criou o mundo por um ato de prazer, de desejo desenfreado. Não teve nada a ver de razão, não teve nenhuma razão na criação do mundo. Esse é o grande erro que os racionalistas, que as pessoas que vivem apenas com razão, fazem o tempo todo. Eles querem explicar o motivo que Deus criou o mundo. Explicar o motivo que Deus criou o mundo é limitar Deus. Então, qual foi o ato de loucura da criação do mundo? Presta bem atenção. Que o infinito resolveu virar finito. O que é o mundo? O mundo é Deus também. Você acha que o mundo saiu de onde? Pode pirim-pim-pim? De onde surgiu o mundo? Da única coisa que existia antes do mundo. Ó, pessoal, eu tô falando matemática. Básica. 2 mais 2 é 4. De onde surgiu o mundo? O que quer dizer do nada? Do nada quer dizer de Deus, certo? Só tinha Deus e surgiu o mundo. Então, o mundo também é Deus. Entendeu? Qual é a matéria-prima do mundo? Falando nessa palavra bem grosseira, pra gente poder entender. A grosso modo. Como se fala em português. Qual é a matéria-prima do mundo? Deus. Sabe qual é a diferença? Pensa que antes ele era infinito e ele resolveu virar finito. Agora eu pergunto pra vocês. Se Deus infinito resolveu virar finito, ele não é mais infinito? Sei que parece papo de louco, pessoal, mas é muito simples. Deus infinito resolveu virar finito. Ele resolveu virar cores, tamanhos, pessoas, animais, plantas. Você acha que com essa diversidade do mundo, Deus resolveu virar finito? Ele parou de ser infinito? Qual é a resposta? Não. Ele continua sendo infinito. Mas agora ele é infinito em foco. Infinito concentrado. Infinito na sua essência. Como fala a famosa frase da Kabbalah. Se você disser que o infinito não pode se limitar, você está limitando ele. Se você disser que o infinito não pode se limitar, você está limitando ele.